Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E hoje é um vídeo muito especial, pelo menos pra mim, porque eu sou muito fã da Lady Gaga, muito mesmo. Eu já falei isso várias vezes aqui pra vocês. E quando ela lançou o clipe de Stupid Love, não deu um dia. Eu já fui desenhar e é óbvio que eu ia fazer a mesma coisa com Rain On Me. Porque... Que clipe, gente! Meu Deus! Que clipe! E vocês têm que concordar comigo que o final do clipe, quando a Ariana e a Gaga se abraçam, é simplesmente um ótimo frame. Então é óbvio que eu vou desenhar essa cena específica das duas juntas. Tinha que ser, né? Então se você quer ver eu desenhando a Lady Gaga e a Ariana, você vem comigo. Mas antes, eu preciso muito que você se inscreva no canal, que deixe seu like, que aperte o sininho pra não perder nenhuma novidade que vai sair aqui no canal. E bom, chega de falar e vamos desenhar! Bom, gente! Vamos começar esse desenho, que ele é bem longo. Não só porque são dois rostos, mas porque são dois rostos sorrindo. E pra quem não sabe, desenhar pessoas sorrindas é sempre um grande desafio. Porque, um, o primeiro motivo de todos é porque você vai ter que desenhar dente. E dente é uma coisa bem complicadinha de se desenhar, porque um risquinho fora que for que você for colocar, vai parecer que a pessoa ou tá com o dente muito separado, ou ficou com o dente muito pequeno. Então é sempre bem esquisito se você fazer o dente realmente como ele não for, sabe? Vai sair, vai ficar estranho. Então tem que tomar bastante cuidado. Outro motivo é porque quando a gente sorri, a nossa afeição, ela se desconfigura um pouco, obviamente pelo movimento do rosto. Então a gente tem que ir bem à risca mesmo, a nossa referência em questão da fisionomia da pessoa, sabe? Pra realmente poder passar pro desenho a real expressão que a pessoa tá tendo na hora que ela bateu a foto, né? No caso. Esse, no caso, então, tipo assim, se você ver uma sombrinha que seja bem estranha ali, que possa parecer que nem faça parte da fisionomia em si, mas de qualquer forma desenha aquela sombra, porque ela pode ser muito importante pra fisionomia, sabe? E pra expressão da pessoa. Então tem que tomar bastante cuidado. Então, assim, desenhar a pessoa sorrindo é sempre um grande desafio. E essa foto, as duas estão sorrindo de formas diferentes. A Lidia Garganta tá com um sorriso mais sutil, então só aparece mais os dentes ali de cima. Da Ariana também aparece só os dentes de cima, mas ela tá com o sorriso bem aberto. Então, são dois tipos de sorriso, mas a técnica é a mesma. Você tem que tomar bastante cuidado com todos os risquinhos que for ali pra realmente não sair nada. E não inventa, gente. Não inventa nada. Segue realmente a risca a imagem que você tá copiando, tá? Bom, ali pra Lidia Garganta eu iniciei com o lápis cor rosa claro da Fabio Castel e depois com canela pra começar a dar tridimensionalidade pro desenho. E eu também usei o T4 ou T3, desculpa, mas é daqueles lápis lá da Fabio Castel com tons de pele. Eu usei muito eles nesse desenho porque ele tem um tom de marrom assim, meio acinzentado, o que é perfeito porque não vai ficar muito quente nem muito frio. Então fica perfeito pra fazer esse desenho. E outra coisa também que eu usei foi como esse desenho tá numa atmosfera assim, tipo, meio rosada. Todo clipe tem essa coisa assim, meio puxado pro rosa, um filtro assim puxado pro rosa, uma luz rosa. Então eu usei um roxo, na verdade, que na hora que se mistura ali parece ser bem rosa, pra pintar as partes do rosto ali do lado direito, tanto da Ariana depois que eu vou fazer, quanto pra da Lady Gaga, pra fazer como se tivesse uma luz batendo nela, uma luz rosa. E eu... como que eu fiz? Eu peguei as partes mais escuras do rosto, onde tem um contraste maior ali da sombra, e passei o roxo por cima. Inclusive isso deu um efeito muito bonito pro desenho, realmente. Eu gostei bastante desse... desse efeito que o roxo deu. Nessa hora nem dá de ver tanto porque tava bem fraquinho, mas depois que eu pinto o cabelo, acaba meio que eu tenho que voltar na pele. Como várias vezes isso acontece, eu já falei várias vezes pra você. Às vezes a gente desenha o rosto, principalmente eu que começo pelo claro e vou pro escuro. Às vezes a gente faz o rosto inteiro e quando a gente pinta o cabelo, que é geralmente escuro, preto ou castanho escuro, acaba que o rosto fica muito apagado, muito branco, e aí você tem que voltar e colocar mais contraste no rosto, então isso é bem comum. E esse foi um daqueles casos que eu tive que fazer isso, ter que voltar no rosto depois que eu já fiz o cabelo, porque acabou ficando muito claro, muito pálida, e acabou destoando assim do desenho, sabe? Parece que não fazia parte daquele desenho, então tem que tomar bastante cuidado com isso também. Ó. Então, tipo assim, eu fico muito tempo no rosto, porque como eu disse, tem que tomar bastante cuidado. A boca, quando ela sorri, ela projeta algumas sombras ali no canto, e tudo isso é muito importante pra expressão dela, tá? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado ali com o tamanho da sombra projetada que vocês vão fazer no canto dos lábios, vocês tem que tomar bastante cuidado com a sombra projetada na língua, ou ali debaixo do lábio, enfim, tem que tomar bastante cuidado mesmo, gente. Desenhar a pessoa sorrindo é um trauma, é bem difícil mesmo. E eu acho que eu consegui, acho que assim, não ficou o desenho perfeito, pra mim não, não acho que eu tenha chegado assim no meu ápice com esse desenho, mas eu, foi um desenho que eu passei bastante tempo desenhando, inclusive até por isso que ele atrasou aqui no canal, era pra ter saído ontem, esse vídeo acabou saindo hoje, porque esse desenho acabou levando muito mais tempo do que realmente achei que eu ia levar nele, sabe? Porque tinha que tá voltando no rosto, aí o cabelo das duas são bem escuros, então aí tem que, sabe, trabalhar bastante, apertar mais o lápis, usar bastante o preto, então tudo isso leva bastante tempo, além de que é um desenho grande, que ocupa o papel inteiro, e são duas pessoas, né? Então eu não sei nem onde eu tava com a cabeça achando que ia dar tempo de postar ontem, mas enfim, eu acho que é muito melhor atrasar um pouquinho o vídeo e ter um desenho de qualidade do que, sei lá, postar na hora e acabar sendo um desenho assim meio mal feito, ou com algumas partes bem feitas, o resto mal feito, então eu não queria que isso acontecesse, eu queria que realmente fosse um desenho bom. E eu considero esse um desenho bom, apesar de quando eu postei no Twitter e as pessoas ficaram dizendo que parece a Ivy do BBB, eu sinceramente, não é porque eu tô fazendo o desenho, mas eu realmente não consigo ver, pra mim eu só vejo a Lady Gaga, realmente eu olho pra esse desenho, eu vejo a Lady Gaga, não sei se é porque eu sou muito fan dela, e eu já conheço, e a Lady Gaga não sei se vocês sabem, mas ela muda muito a maquiagem, muda muito o rosto, parece que cada ano ela tem um rosto diferente, mas mesmo assim eu sempre consigo identificar a Lady Gaga, sabe, por ser muito fan dela e acompanhar a carreira dela há muitos anos. então eu não vejo a Ivy do BBB, eu vejo a Lady Gaga de cara, claro que não é uma foto assim, bem característica das feições dela, até porque ela tá sorrindo, ela tá com o cabelo preto, ela tá com uma sobrancelha diferente que ela costuma fazer, então assim, já era difícil por si só, sabe, pela imagem em si, porque ela tá usando um estilo de roupa e um estilo de cabelo, de tudo, que lembra muito a própria Ariana Grande, sabe, então assim, tinha grandes chances de não ficar parecido com a Lady Gaga, mas eu acho, principalmente ali a bochecha, amassando o rosto dela, ficou bem Lady Gaga, bem específico o nariz também, então eu acho que eu, eu pelo menos, com uma avaliação pessoal do meu próprio desenho, eu gostei muito do resultado da fisionomia da Lady Gaga. E da Ariana foi completamente diferente, porque, depois vocês vão ver ali, que, ó, tá até usando a foto de referência ali do lado, porque não tem como fugir disso, e eu queria fazer, tentar pelo menos fazer a mão, de um jeito muito, que combinasse com todo o trabalho que eu fiz no rosto, sabe, porque, como eu já falei aqui pra vocês, não adianta vir, fazer o rosto perfeito, e chegar ali na mão, cagar, fazer de qualquer jeito, sabe, então eu realmente tentei fazer o máximo, o meu máximo, nessa posição, nesse tamanho de mão, enfim, esse foi o meu máximo, não é a mão mais perfeita do mundo, ainda tem que melhorar muito pra desenhar a mão, e eu tô treinando bastante isso, gente, pra mim poder vir aqui, e ensinar pra vocês num vídeo, tipo assim, eu sei fazer, eu já fui muito melhor desenhando mãos, porque antigamente eu desenhava muito mais mãos, do que eu desenho hoje em dia, mas depois de um tempo, eu virei meio preguiçoso, porque, é, eu meio que tentava fugir da mão, mas porque eu sempre desenhei muito retrato, então tipo assim, era mais focado no rosto, os meus desenhos, então eu meio que fugia de desenhar a mão, e quando eu desenhava corpo, eu botava a mão no bolso, eu botava a mão pra trás, eu botava a mão segurando o microfone, enfim, sempre de um jeito que eu, fugisse um pouco de desenhar a mão, sabe, isso resultou, hum, uma, qualidade precária nos meus desenhos, em relação a mão, né, então tipo assim, hoje em dia, eu sofro muito desenhando a mão, então não fuja disso, se você tá desenhando, já treina a fazer mão, já treina desenhando pé, dente, todas essas coisas são bem difíceis de fazer, pra você não ter dificuldade, quando você tiver que desenhar, então tipo assim, por exemplo, eu, pra me ouvir ali, eu gostei muito de como ficou o rosto, aí chegou na mão, eu não conseguia, trazer a mesma qualidade de desenho, pra mão, sabe, então, treine bastante pra vocês, não ter essa, essa dinâmica, essa diferença de qualidade, no seu próprio desenho, e, eu tô, pras cores da pele, básica, assim, sem o roxo, eu tô usando o rosa claro, tanto pras duas, a Ariana é um pouquinho mais morena, que a Lady Gaga, ao meu ver, né, não tenho certeza, mas pelo menos o que eu vejo é isso, então, eu forço um pouquinho mais o canela, eu não mudo nenhum lápis, e eu uso o marrom escuro do T3, que é aquele mesmo que eu já tinha usado ali pro rosto, e eu tô fazendo basicamente com esses três lápis, sabe, e eu não boto nenhuma outra cor, é, tipo, rosa, amarelo, pra pele, eu não boto, porque depois eu vou colocar o roxo, que é a luz que, que tem ali na atmosfera do clipe, então, meio que eu não usei nenhuma outra cor, pra não ficar muito, tipo, muitas cores juntas, sabe, então eu uso depois mais o roxo, e é uma característica do meu desenho, sabe, eu gosto de criar essas, essa dinâmica, sabe, eu gosto que meu desenho tenha parte, sabe, parte 1 fazer isso, parte 2 fazer aquilo, e geralmente isso atrapalha muito pra desenho realista, porque às vezes não tem muito o que, é, o que criar, sabe, assim, cientificamente como desenhar, porque muitas vezes tem uma cor ou algo específico, que você só tem que copiar e olhar, ver como é que faz e fazer, sabe, mas eu gosto de criar uma, uma certa didática em cima, sabe, então, basicamente eu sempre começo com rosa claro, depois com canela, e depois com marrom mais escuro pra dar contraste, ou preto, e assim eu vou fazendo a pele inteira, sabe, aí depois eu venho com rosa ou com amarelo pra dar cor, só que nesse desenho específico, eu tô usando só o roxo, que é a cor, que na verdade parece rosa, quando tudo tá pronto assim, que é a cor daquele momento do vídeo, onde naquele filtro, naquela luz que eles colocam por cima dela, e uma gambiarra que eu fiz nessa tinta branca aí, pra mim fazer a maquiagem delas, é que a minha caneta em gel, não sei porque ela não tava pegando, porque o lápis meio que, eu perdi um pouco do atrito do papel com o lápis, então ela não tava funcionando muito direito, e também o branco tava ficando assim, meio aguado, não tava ficando muito bonito, aí o que que eu fiz? eu peguei uma caneta branca posca, e eu apertei ela pra sair um pouco a tinta, e eu peguei a ponta da própria caneta branca que eu tenho, e meio que ia molhando, como se fosse um pincel, pra mim poder fazer isso com a tinta da caneta posca, e sim ficar bem, bem forte, sabe, você pode fazer isso também com corretivo, porém corretivo ele é bem denso, e vai acabar criando uma camada, muito grossa por cima, e vai ficar bem visível essa, essa textura, sabe, então por isso que eu acabo optando pela caneta gel, e quando não dá caneta gel, eu uso a caneta posca dessa forma, principalmente se for traça assim bem fininho, como é essa maquiagem, então essa foi uma gambiarra que eu tive que fazer ali, ó, parece até que eu tô usando a caneta, mas na verdade não, eu tô meio que molhando a pontinha dela na tinta da caneta posca, pra poder fazer isso, e eu optei a caneta posca justamente por isso, pra não ficar uma camada muito grossa em cima ali da parte branca, e essa textura acabar aparecendo no desenho, ficar esquisito, e outra coisa também que eu fiz com esse desenho, que eu poderia não ter feito se não tivesse quarentena, porque se não tivesse quarentena, eu compraria um material melhor pra fazer essa parte branca, mas eu também compraria um papel melhor, querendo ou não, eu acabo todos os meus papéis, bom, com a gramatura mais grossa da canção, então eu tô usando folha sulfite normal, assim gente, é horrível porque o desenho fica todo, o papel fica todo meio amassado assim, porque é muita camada de lápis, a gente aperta bastante o lápis, então tem que tomar bastante cuidado pra não rasgar, ou pra não ficar muito amassado o desenho, mas era só o papel que eu tinha aqui na hora, infelizmente eu não tinha como fazer mais que isso, então eu tive que usar esse papel mesmo, então não façam isso, se vocês tem condição de comprar um papel melhorzinho, principalmente se você for fazer um trabalho assim que demanda muita coloração de lápis, o lápis ele acaba deixando o papel bem flácido, sabe, bem esquisitinho, não sei explicar na verdade, acho que só a hora que vocês forem fazer e pintar algo assim, com bastante coloração, bastante pigmento do lápis, vocês vão ver que o papel fica meio amassado, enfim, por isso que é bom usar um lápis com um papel com uma gramatura maior, e nesse momento eu não tinha, então foi essa mesmo, eu não podia deixar de desenhar sem ter papel, eu não posso parar de desenhar nunca por causa do meu canal, então vem o papel que eu tenho na hora e vai, sabe, mas não é o adequado, e eu sugiro vocês a não fazer isso, sabe, se vocês tem condição de comprar um papel melhor, comprem, porque isso vai garantir que o seu desenho dure mais, isso vai garantir que você não passe um tempão colorindo, pra eu chegar no final do desenho, pra eu botar todo o rango todo esquisito, e enfim, tá, essa daí é a outra dica que eu posso dar pra vocês, referente a esse desenho que eu fiz, e eu gostei bastante da fisionomia da Ariana, apesar de eu não achar que ficou realmente tão, tão, tão parecida assim com ela, eu acho que lembra bastante ela, principalmente se você viu a foto de referência antes, ou se você já viu o clipe, mas como eu disse, elas estão com um tipo de maquiagem, um tipo de cabelo, coisas que não lembram diretamente a ela, sabe, então é mais complicado ainda fazer realmente ficar parecido com elas, mas eu gostei no final das contas, e não acho que ficou ruim, acho que ficou bem bom, e o cabelo dela, eu tô usando o mesmo marrom, aquele mais acinzentado que eu usei pra pele, pra fazer o cabelo dela, junto com o preto, com o meu preto, que eu peguei em um da Farm Castel que eu tinha ali, mas eu vi, nossa, total diferença com o da Acrylex, tá, depois eu até tentei apontar a da Acrylex mais um pouquinho, que já tá um cototinho, bem pequenininho mesmo, porque ele é tão intenso e tão preto, que ele passa por cima muito facilmente, aí eu não teria que apertar muito lápis, machucar muito papel, então, eu depois usei o preto da Acrylex novamente, consegui fazer ele funcionar mais um pouquinho, mas eu acho que depois dessa última vez que eu apontei, não tem mais jeito, eu vou ter que aposentar esse lápis mesmo, e ter que esperar a quarentena acabar, ou arranjar um outro jeito de comprar um lápis preto melhor, porque o que eu tenho aqui não é mais tão bom assim, já foi bom por muito tempo, mas depois que você usa o material superior, quando você meio que volta para o material anterior que não é tão bom assim, você sente muita falta e você fica meio incomodado, e enfim, nova vez de hora de poder comprar, provavelmente eu vou comprar da Acrylex novamente, porque é muito bom, no geral eu vou comprar essa caixinha de 12 cores só para me conseguir o preto, e é isso gente, essa é a dica para vocês que eu dou, comprem da Acrylex, que ela tem uma pigmentação muito boa, e o preto é realmente muito intenso, então ela é ótimo para fazer esses desenhos realistas, que realmente você vai precisar. Já estou quase terminando o desenho, já estou fazendo ali o cabelo dela, apertando forte aquele lápis da Fabio Castell, o T3 escuro, do tons de pele, apesar de não ser pele, mas fica com um ótimo tom para o cabelo, e ali no cantinho do rosto dela, eu vou usar um roxo para, como eu disse, fazer parte da parte ali do, do ambiente rosado, e aí você já consegue ver mais ou menos, como que vai ficar o resultado, espero que vocês tenham gostado desse desenho, coloquem aí embaixo, quem vocês querem que eu desenhe agora, e me dão dicas, me dizem o que vocês acharam, o que poderia fazer de diferente, se vocês gostaram ou não, se acharam parecida com ela, ou me conta tudo aqui no comentário, que eu vou adorar saber, e eu vou deixar também, um link, para vocês verem os tutoriais do canal. Agora vamos ver o resultado do desenho. Espero que você tenha gostado do desenho, que tenha gostado também desse vídeo, que tenha se entretido, se divertido aqui comigo, se caso você ainda não se inscreveu, o que você está perdendo, se você chegou até aqui nesse vídeo, significa que você gostou, e você vai gostar de muitos outros vídeos aqui no canal, inclusive eu desenho vários famosos, e óbvio que eu também desenho bastante Lady Gaga aqui, o último desenho que eu fiz na Lady Gaga, foi do Stupid Love, então você pode assistir aqui no oizinho, vai estar tudo marcado nos cards, bom, até o próximo vídeo, e como sempre, continue desenhando. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto